começou eu fazendo isso com a minha irmã, que é minha irmã, ela... Toda balada que ela ia, ela saía com... Quem quisesse sair com ela, ela saía. Tu via? Aí o pessoal ia, conversava com ela, daqui a pouco eu achava a minha irmã. Minha irmã mais velha do que eu. Aí eu falava, não, irmã, deixa que eu vou conversar com ele. Aí eu ia, conversava com o cara e falava, ó, minha irmã cobra 150. Só que ela não podia saber. Aí o cara deixava o dinheiro comigo e depois ele levava ela. Tu já era empreendedora. Teve um dia que eu falei com o cara e o cara não me deu confiança. Depois o cara chamou ela no cantinho, eu falei, caraca, ele vai levar ela e não vai dar o dinheiro. Resumindo, ele levou ela. Quando eles acabaram lá no hotel, ele pegou os 150 e deu pra ela. Ela chegou em casa revoltada. Por que você tá me prostituindo? Que eu tô virando puta. E não sei o quê. Aí acabou a minha fonte de renda e eu tive que fazer comigo. Aí foi quando eu comecei a fazer comigo. Aí logo depois, só que eu era, por eu ser menor de idade, em muitos lugares eu não podia entrar e tal. Aí eu conheci uma amiga, eu tinha uma amiga que, eu trabalhava em um salão de beleza. Aí a fiscalização bateu, eu tive que sair do salão de beleza porque eu era menor de idade. Não podia mais trabalhar. Eu já morava sozinha. Então, como é que eu ia pagar meu aluguel, pagar minhas coisas, se eu não podia mais trabalhar no salão? Aí eu ficava fazendo um e cabelo na porta dos outros. Só que assim, era muito cansativo, não ganhava muito, né? A minha amiga falou assim, amiga, tem um lugar que você pode ir, mesmo você sendo menor de idade. Lá dá pra fazer muito dinheiro, você tem que ser esperta. Aí eu falei, tá, mas como é que é? Ela falou, lá você vai ficar com quem você quiser, você não é obrigado a ficar com ninguém. Falei, beleza. Aí é onde eu fui parar, dentro da Vila Mimosa. É, Mimosa! Aí eu cheguei lá no primeiro dia, pra mim era igual um baile, né? 14 anos atrás, lá era igual um baile, era cheio, tipo, eu dançando, nunca fui de bebê, então eu dançando e tal. Aí chegava o pessoal, e o primeiro eu escolhia, né? Tipo, ah não, esse aqui eu não quero não, esse aqui eu não quero não. Aí fui indo. Só que na época, o PG era 30 reais. Ou seja, era muito pouco. E aí eu logo colhei do lado de uma, de uma que eu fiz amizade com ela depois, que ela já, ela já, já tinha 30 e poucos anos, e ela já trabalhava lá muitos anos, então ela já era rata, né? De lá. Já sabia tudo. Ela falou, não, fica do meu lado que eu vou te deixar no eixo. Eu falei, beleza. Eu colhei do lado dela, e ela foi me ensinando como é que fazia. Eu sei que por fim eu fazia, tipo, 60, 50 programas. Caraca, num dia. Em um dia. E aí, pra quem ganhava, em três horas, 15 reais pra fazer um pé e mão. Eu ganhando por dia, 1.900 reais. O zero era alto, né, chefe? Pra mim, tipo assim, eu falei, meu Deus, é muito dinheiro. Então eu fico, né? Falei, não quero mais outra coisa. Aí continuei lá por um tempo. Aí fiquei lá por seis anos. Aí depois saí, aí fiquei um tempo sem trabalhar, como GP. Quando eu retornei, retornei com o site e criando conteúdo. Porra, que história. E tua irmã nunca mais fez nada. Não, minha irmã. Ela não é do Balacubaco. Minha irmã entrou na igreja, está na igreja até hoje. Não é do Balacubaco mesmo. Não. Ela ficou revoltada, já estava vendendo ela. Que história, cara. Droga, mas maneira. Tu novinha já era malanda, malanda. E na Mimosa, as pessoas falam de muita coisa, de violência contra a mulher lá. Mas eu acho que nessa época, que começou aí, nesse tempo aí, era já assim, já tinha alguma violência. A menina sofreu violência, sacanagem lá, o cara pegar e não querer pagar. Tem muito. Porque o que acontece, lá tem segurança, mas lá é terra de ninguém. Lá, não tem essa de, não fica uma segurança em cada casa, não tem tanto, tanto a proteção assim, entendeu? Igual maternos. Então, você tem que ser muito sagaz. Tem que ser malandra. Entendeu? Você tem que ser muito sagaz. Você que tem que, você que tem que se impor ali. Porque se ele vê que você é bobinha, se ele vê que você, que ele vai tirar onda com a tua cara e você vai ficar com medo, eles vão tirar onda com a tua cara. Porque tem muito cara metida esperta que vai lá dentro. E que frequenta lá dentro há muito tempo. Aí quem tá chegando, às vezes o cliente, conhece mais lá do que a pessoa que tá trabalhando lá, porque tá chegando agora, né? Você tem que contar que também tem muita rivalidade com as mulheres também. As mulheres mais antigas. Concorrência, né? Entendeu? Aí você chega novinha, né? Aí tem as mulheres mais antigas lá que querem arrumar problema com você. As mulheres feias, né? Entendeu? Então, tipo assim, você tem que ser bem sagaz. Só que, é o que eu sempre falei, né? Tipo, antes de eu ir pra... Pra mim, aquilo ali parecia um baile. Antes de eu ir pra VM, eu já frequentava o mundo. Eu já frequentava baile. Eu já frequentava pista. Então, eu não era tão de bobeira assim. Eu não frequentava puteira. Eu não conhecia esse mundo. Mas, tipo assim, eu tava acostumada com a rua, entendeu? Nessa época da mimosa, você tava com que idade? Com que idade?